Letícia conta que a paixão de ler vem desde a infância. O hábito da leitura surgiu incentivado pelos pais. Este é o primeiro livro dela publicado. A ideia da obra elemental A Floresta e a Pedra iniciou em um jogo de computador ainda na adolescência. Com 15 anos, eu, meu irmão, meu primo estávamos jogando RPG e me surgiu essa ideia por causa dos personagens que a gente criou no jogo e, por fim, eu fiquei com isso na cabeça depois que o jogo acabou e fui criando mais e mais histórias. Então, na verdade, este é o primeiro livro de uma trilogia, mas tudo começou lá naquele jogo de RPG quando eu tinha 15 anos. A ficção conta a história que começou há vários anos depois de uma catástrofe que redimensionou o mundo. Os personagens principais são cinco jovens que vão atrás de uma pedra. Na obra, um dos elementos mais valiosos naquela época. Então, continentes mudam de lugar, a população diminui muito, armas de fogo são proibidas e outras medidas que são tomadas para justamente não extinguir o ser humano. Então, dentro desse universo, esses cinco jovens se conhecem e vão atrás dessa pedra elemental. A formação da Letícia é em moda e, é claro, não poderiam faltar os figurinos e os personagens. A obra não possui ilustração e ela fez questão de colocar no papel cada elemento do livro. As outras duas edições da trilogia já estão escritas. Letícia conta que na última obra, ela já fez diversas alterações, principalmente no fim da história. Agora, com o feedback dos leitores, pode mudar ainda mais, né? Pode, pode. Eu já, inclusive, eu já incluí mais coisas nos outros dois livros, porque é pessoal que já leu o primeiro e vem fazer comentários e pergunta o que vai acontecer. E muita gente vem elogiar e falar que está louco pelo segundo livro. E isso é muito bom, assim, é muito gratificante. O lançamento do livro ocorreu na noite desta quarta-feira na Biblioteca da Unisul. O evento faz parte das atividades do projeto de incentivo à leitura da Universidade e também de recepção aos calouros deste segundo semestre. Então, queremos que eles conheçam a Universidade e conheçam também aqui a nossa biblioteca. Saber que aqui eles têm o apoio que eles precisam para a sua produção acadêmica e também para a leitura, para diversas outras leituras. A floresta e a pedra já estão disponíveis no nosso acervo para empréstimo. É só vir aqui, consultar o nosso catálogo e fazer o empréstimo.